Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bom com vocês? Olha quem apareceu! Eu! Gente, o vídeo de hoje vai ser o vlog da véspera de Natal. Provavelmente eu vou separar a véspera com o Natal, ou talvez eu vou estar no... Não sei, veremos aí, vai estar no título pra vocês. É, acabei de chegar no meu serviço. Na realidade, cheguei seis horas, já é sete. Eu tô aqui parada, descansando um pouco, eu sou muito cansada. Mas, deixa eu falar pra vocês. Vocês estão pedindo muito pra me voltar com o canal, então eu vou voltar logo agora, porque daqui a pouco eu entro de férias, eu tenho mais dois dias de serviço. E eu decidi gravar agora na véspera de Natal, porque a partir daí vai ter conteúdo pra vocês. Então, por favor, deixe bastante like aí, se inscreva no canal, compartilha aí, família, pra nós, ó, crescer grande, beleza? E outra, vocês não vão me reconhecer, vocês vão fazer a mínima ideia que vão ser eu nas fotos quando eu postar no meu Instagram. Vocês têm noção? Eu vou prestar antes aqui pra vocês, mas as fotos... Kardashian, vai. E virada de ano, veremos o que vai ter, o que vai ser, o que vai virar, né? Porque essa quarentena aí destruiu nós tudo, mas é nós. Bora pro vídeo agora, minha irmã vai fazer minha sobrancelha, né? Porque pra vocês, vocês não estão vendo, mas tá gigantesca. Ela vai arrancar as sobras e vai fazer rena. Porque eu gosto de sobrancelha preta. Então, vamos lá. Gente, minha irmã vai fazer aqui, ó, a Vitória. Os produtos dela, ela fez curso pra isso, gente. Então, eu vou deixar o celular aqui, ó. Eu tô com o meu bode levantado aqui. Vou baixar aqui. Que ela vai fazer minha sobrancelhinha, né? Meu bolso, o que é isso? Ô, louca, é uma da idiota? É, é, bagulho é chique, vai. Vocês não estão vendo a produção aqui, né, mãe? O bagulho tá... Olha, até a venta, ela vai por, gente. Vai fazer comida pra nós. Oi? Vai fazer uma comidinha pra nós? Não, eu vou colocar mais coisas aqui. Nossa, chique, hein? Chique nos últimos. O cabelo tá azul, ainda nem retoquei. Vocês nem viram que eu postei vídeo fazendo meu cabelo colorido, né? Muito obrigada pra vocês. Quer fazer na linha? Nossa, gente, que demora. Quer fazer na linha? Na linha, não. Quer fazer na cera. Tá depilando a minha cara. Ah, não, a última vez que eu depilei foi na linha. Nossa, gente. Mãe, acende aí. Melhor. Gente, vou fazer minha sobrancelha aqui, vou mostrar pra vocês, mas ela tá demorando. Olha que eu comprei. Isso aí eu bordo. Gente, ela já tá fazendo, ela tá desenhando minha sobrancelha. Tá uma bagunça ali atrás, nem repara, gente. Arthur, vem aqui falar oi no vídeo. Tá brincando com o brinquedo que eu já dei pra ele de Natal. Vou deixar os stories passando pra vocês aí, gente. Por enquanto que eu vou fazer minha sobrancelha, porque eu já dei presente pra todo mundo aqui em casa, que a gente vai passar na casa do meu avô. E eu achei chato não levar presente pra todo mundo lá e dar pra o pessoal daqui de casa. Arthur! Fala oi. Oi, nenê. Tchau! 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 Amores, eu já tomei banho, dá pra ver. Minha sobrancelha já tá feita. Até escrito que eu gosto assim mesmo. Tô arrumando meu quarto, porque, gente, desculpa, mas tá uma zona. E... Vou esperar meu cabelo secar um pouco natural pra mim, depois eu terminar com o secador, fazer meu chupinha. A make, eu vou fazer a make básica. E colocar a roupa. Então é isso, gente. Eu vou dar uma organizada aqui. Oi, gente. Já terminei de arrumar o quarto aqui. Só tá dando a maquiagem, meu salto, a minha bolsa. Ai, a guarda-roupa tá uma bagunça lá em cima. Ainda não arrumei ainda, que eu tô já atrasada pra mim ir pro... Mas, enfim, a bagunça ali já saiu. Agora eu vou me arrumar pro Natal. Então eu vou fazer um se arrume-se comigo pro Natal, gente. Beijão. Até daqui a pouco. Estou pronta. Hum, bem cara de patroa. Meu vestido. E salto. Dá pra ver. Bolsinha. E fui. Bora lá ver o que vai ter pra comer. E aqui na casa do meu amor? Olha a produção. Eu te dou, eu te dou absoluto. Então tá bom, vida absoluta. Gente, adorei. Olha, essa aqui, todo mundo aqui, ó. Eu nem... Ah, eu mostrei até o meu look, né? Muito bom. Feliz Natal pra todo mundo. Uhul! Vai, tio! Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo. Muito sucesso. Muita alegria. Um dia no bônus. O Manuel chegou aqui em casa. Todo mundo reunido. Menos meu pai ainda tá viajando. Vou entregar os presentes. O Arthur, a minha irmã, a minha mãe. Esse daqui é pra minha mãe. Eu vou dar frente. Essa é pra Vitória. Vou buscar a do Arthur. Feche os olhos. Gostou? Tadadadã. Tadadã. Aaaaaaah. Nossa, esse aqui é pra gente toda suado. Gostou? Uhul. Ah, tem pra você ver o que que é? Então, eu também vou aqui. Tadô. 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 É trator, meu amor? Tadô. Gostou, minha vida? Como é que eu já sabia que era trator? Gostou, meu amor? Já deu meu beijo. Tadô. Tadô. Legenda por Sônia Ruberti 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 Como assim? Vamos tirar as coisas Espera ai, como assim? Oh, dá um naipe Dá um naipe Agora eu vou começar a dar os presentes Cadê os presentes? Primeiro eu vou dar para as mulheres Muito bom Bem que delícia Você não está gravando mais um dia Eu vou dar um presente para vocês Desde 2020 eu conheci vocês Me traz felicidade até hoje Será que desde 2021 até hoje Seja melhor Seja melhor de vocês do meu lado Então vamos lá Melhor do meu lado é o seguinte Não vem sua volta Aqui Eu Pegar o meu lado Que coisa mais linda A mulher da minha vida A mulher da minha vida A mulher da minha vida Esse é o meu Esse é o Miguel que está dormindo Quando eu ficar dormindo E esse aqui É uma nova coisa Eu dei meu fim para comprar Mas É o Luis É o Luis Mas Ele merece É o Luis Mais muito Mais muito É o Luis É o Luis É o Luis É o Luis Agora você abre esse negócio Já pega o foco Já abre, abre, abre Ô Rafael Segura embaixo Se põe o Luis Ele cai O que é ele? Tchum 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 Espera aí Tchum 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 Aaaaaaah Olha o réguzinho Olha o sol que é Olha o sol que é Olha o sol que é Obrigado O que que é isso? Pra você, meu amor? Vamos abrir pra ver o que você ganhou? Senta aqui, senta. Senta. E vamos abrir. Gente, minha situação não tá assim. Eu sumi porque a minha prima parou no hospital. Velho. Fiquei desde as quatro da manhã até oito horas da manhã no hospital. A gente chegou a dormir agora, já são uma hora da tarde. Estou tomando um chevetão. Eu não mereço a meta. Então é isso, gente. Se tiver acontecido alguma coisa, eu gravarei pra vocês. Um beijo. E até Feliz Natal. Tchau.